Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Louço, eu sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, mais uma semana aí, mais uma rotação da loja Premium com outros itens que eles adicionaram aqui pra gente, obviamente itens repetidos, né, porque não temos mais nenhuma novidade poder chegar nessa temporada sim, que eles vão guardar apenas pra temporada 6 do mês de junho, e como a gente sempre faz, vamos conferir aqui cada um desses itens, pois nós temos dessa vez o pacote Deception, podemos chamar assim, né, como eles fizeram na semana anterior do Deadly Alliance, agora eles trouxeram aqui, pelo que eu vi, muitas skins do Deception também, pelo menos as que eles divulgaram até o momento pra nós, né, que eles trouxeram na lojinha na verdade, pra gente poder adquirir, e nós vamos aproveitar pra poder comentar também sobre a possibilidade de vermos um trailer do Homelander no Combo Breaker 2024, que tá chegando ainda este mês, eu vou passar pra vocês todas as informações direitinho aqui, pra que vocês fiquem por dentro, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtam os nossos conteúdos por aqui, vocês estão ligados aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o meelo.net, e confiram os dois vídeos que publicamos ontem, galera, fugindo um pouquinho do nosso nicho aí, sobre multiversos, que não foge tanto assim do nicho, por ser um jogo de luta também, mostrando o gameplay do Coringa que eles revelaram pra nós, e um vídeo trazendo informações, rumores pesados ali, sobre Resident Evil 9, que deve ser anunciado muito em breve aí pra nós. Contamos com o apoio de todos os meus amigos, então, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir esses itens que foram adicionados na lojinha aqui, tá? Como a gente sempre faz, o que vale a pena pegar, o que não vale, se tem coisa no santuário, se não tem, vamos lá. Abrindo aqui a lojinha, faltam 20 dias pro fim dessa temporada, se atentem a essa informação aqui, porque ela vai ser importante pras informações do Combo Break que eu vou passar pra vocês, relacionados aí ao trailer do Homelander também. E aí, se entrarmos aqui nos itens Premium, temos de volta a skin do Johnny Cage aqui, né? Na verdade, a skin do Jean-Claude Van Damme para o Johnny Cage. Eu lembro de ter visto algumas pessoas perguntando se essa skin iria retornar em algum momento. E aqui está, ela está disponível aí pra poder adquirir. Não sei quanto Dragon Crystal tá custando, porque eu já tenho ela desde o início, né? Desde que o Mortal Kombat 1 foi lançado e tal. Então, se vocês estiverem vendo o valor dela, deixa aqui embaixo nos comentários só a título de curiosidade meu pra poder saber quanto que eles estão cobrando por essa skin específica do Van Damme pro Johnny Cage. Temos de volta aqui Scorpion Fogo do Inferno, que é a skin titã dele lá da primeira temporada. Acredito eu que ela possa estar disponível no santuário também. Eu não consigo saber direitinho, porque como eu peguei ela lá na primeira temporada, nos santuários que se seguiram, né? Seguintes aí das temporadas que vieram após essa do Scorpion, eu não cheguei a resgatá-la porque eu já tinha, né? Então, se vocês puderem deixar aqui nos comentários também, se vocês conseguiram ela através do santuário também, já serve de informação pra outras pessoas, caso não tenham adquirido, né? Temos aí Scorpion Fogo do Inferno. Sindel Deception está de volta aqui também. Lembra que eu falei no início do vídeo do pacote Deception que eles trouxeram, né? Fazendo um paralelo ali com o pacote Deadly Alliance da semana passada. Então, temos aqui Sindel Deception também mais uma vez, que chegou nessa temporada 5 pra vocês adquirirem caso queiram. E aí na parte do temporário aqui, pessoal, novamente temos algumas Gears aqui, que não vale a pena pegar. Fichas de Fatality aqui também, que a gente consegue evoluir numa estrela dos personagens, cumprindo desafios dentro do jogo e tudo. Então, vocês já estão ligados aí no esquema, né? Não vale a pena ficar gastando Dragon Crystal com essas coisas, principalmente as Gears aqui, que a gente consegue algumas bem similares, jogando Invasões, conseguindo as recompensas de KL também, muito mais, né? Cores diferentes, tem algumas aqui bem parecidas. E aí, ó, com relação aos trajes, temos aqui Ashura Titan, que eu acredito que deva conseguir também no Santuário, assim como muitas skins das Batalhas Titans que se passaram aí, né? O pessoal até me falou, acho que na semana anterior mesmo, que algumas skins desses Titãs, eles conseguiram resgatando os itens lá no Santuário. Acredito que essa da Ashura vai ser da mesma forma. Nós temos aqui, pra poder completar, digamos assim, esse pacote Deception, a Limei, que tá de volta, esse traje dela aqui, que eu adquiri já tem bastante tempo também, né? Foi um dos trajes que eu mais queria, assim, adquirir, que eu achei bem legal pra personagem. Infelizmente, na época, tava custando milzão dos Dragon Crystals. Depois me falem aqui embaixo, pessoal, por favor, se tá custando mil ainda, tá? Quem ainda não adquiriu, ou se eles baixaram o valor pra quinhentos, igual eles estão fazendo com as outras trajes aqui, com esses outros que eles estão trazendo nessas temporadas recentes. E pra poder fechar, nós temos aqui Shao Kahn Deception também, que retorna, eu ainda não adquiri, preciso de mais Dragon Crystals poder comprá-lo aí, mas eu não tô com pressa, porque eles sempre voltam com essas skins em alguns momentos e tal, Então, assim que eu conseguir evoluir o restante dos personagens que eu tenho pra poder evoluir, eu acabo pegando ela aí, mas eu acredito que eu vou guardar pras skins clássicas aí dos filmes que vão vir e tal, porque a gente viu que o Scorpion de 95 vem. Não sabemos se vai ser na temporada 6, que é a do Homelander e tal, mas sabemos que vai acontecer. Então, eu pelo menos vou dar uma segurada aqui nesses Dragon Crystals e tal, e deixar pra pegar esse Shao Kahn Deception em um outro momento. Então, basicamente, é isso que nós temos aqui, pessoal, nos itens premium da lojinha nessa semana, tá? E agora, comentando aqui rapidamente sobre a possibilidade do Homelander, de um trailer do Homelander, aparecer no Combo Breaker. Como vocês viram aqui, cara, eu até comentei no início do vídeo pra poder se atentar a essa informação, faltam apenas 20 dias pro fim dessa temporada. Se olharmos no calendário a partir de hoje, dia 14, e contarmos aqui esses 20 dias, essa temporada 5 vai se encerrar no dia 3, tá? Se a gente pegar aqui contando do dia 15 até o dia 3, de junho, e aí dá esses 20 dias restantes aqui. E no dia 4, como nós vimos no trailer da temporada 5, ela se encerra e inicia a outra, e muito provavelmente o Homelander chega no dia 4 também, porque eles têm feito isso, né? Tem sido um padrão deles encerrarem uma temporada, e quando eles iniciam uma nova, eles já trazem mais um personagem DLC pra gente junto. Então nós temos essa primeira parte aqui da informação, e agora, falando sobre o Combo Breaker 2024, deixa eu até mudar minha tela rapidamente pra vocês verem aqui, seguinte, tô aqui com o site oficial do Combo Breaker aberto, pra poder mostrar pra vocês, ó. Reparem na questão da data. Esse evento aqui, né, esse torneio, acontece nos dias 24 e 26 desse mês, que vai dar num final de semana, e se vocês olharem novamente aí no calendário, pessoal, esse evento vai acontecer quase que uma semana antes do fim dessa temporada. E como eles sempre fazem, né, o trailer de gameplay dos novos personagens DLC costumam aparecer pra gente, costumam ser lançados uma semana antes dessa temporada finalizar. E se pegarmos aí como exemplo o Ermac nessa temporada 5, que se iniciou no dia 16 de abril, ó, vamos dar uma olhadinha, até deixei separado pra poder mostrar pra vocês, quando que veio o trailer do personagem. Reparem aqui na tela, ó, que no finalzinho do trailer, diz que o Ermac estaria disponível pra gente no dia 16 de abril, que se iniciou a temporada 5, e esse trailer dele foi revelado quando? No dia 9 de abril. O Combo Breaker, cara, se a gente levar em consideração aqui o final de semana inteiro, né, que vai acontecer entre os dias 24 e 26 de maio, eu não duvido nada que eles possam aproveitar o hype desse evento, já que o Mortal Kombat 1 vai estar lá também, vai ter o campeonato dele e tudo mais, que eles possam, no momento das finais ali, trazer o trailer de gameplay do Homelander pra gente, ó, porque acredito eu que o Top 8 do MK1 vai acontecer ali, entre sábado e domingo. Então, isso seria uma excelente oportunidade, em que os olhos vão estar voltados pra esse campeonato aí, pra eles divulgarem, finalmente, um trailer do Capitão Pátria, e aí, passada mais uma semana, nós teremos o início aí da temporada 6 e a chegada desse personagem também, junto com a Farrah, no caso, que deve chegar, obviamente, um mês depois do Homelander, né, como tem acontecido com todos os Camel Fighters. Claro que isso aqui que eu tô levantando com vocês é uma possibilidade, eles podem simplesmente manter a estratégia aí também, de mostrarem esses trailers de gameplay dos personagens, na terça-feira, contabilizando aí oito dias antes do início da próxima temporada. Mas eu acho que seria bem legal eles aproveitarem o hype do Combo Breaker, que todos os olhos vão estar voltados ali, né, da comunidade de games de luta, e apresentar o trailer de gameplay do Homelander por lá. Agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de vocês, cara. Vocês acham que seria uma boa oportunidade no Combo Breaker pra eles trazerem o trailer de gameplay do Homelander? Vocês acham que eles vão manter o padrão e mostrar esse trailer na terça-feira, depois do Combo Breaker ali, faltando oito dias pro fim dessa temporada? Eu vou gravar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra penulticação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos!